Você me odeia, né? Sim, e muito! Você me odeia? É eu que deveria te odiar, por ter um amante dentro da minha casa! Do que você está falando? Você acha mesmo que eu não sei a sua relação com o Jack? Você está ficando louco! Bem que eu queria estar mentindo. Mas eu flagrei vocês juntas, e ainda por cima no nosso quarto. Então você ameaçou o Jack a se afastar de mim, não é mesmo? Eu nunca ia fazer uma idiotice dessas. Eu vi ele e a Charlotte saindo outro dia, e estavam bem felizes, por sinal. Você está mentindo! Ao contrário de você, eu odeio mentiras. Ser trocado dói, né? Pelo menos eu fui amada, e você nunca foi. Vamos embora, agora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Que lixo de casa é essa? Oh, lixo não. Organizada, simples e perfeita. Sempre dei luxo a você. Esse foi o meu maior erro. Agora se contente com o que tem. Beleza. Cadê o nosso quarto? O nosso quarto? Iremos dormir em quartos separados. Isso não é justo. Sabe que eu tenho medo de dormir só. Problema seu. Falando nisso, eu tô muito cansado. Eu acho que eu vou dormir agora. Você vai me deixar sozinha aqui? Com certeza. Boa noite. Durma bem, querida. Oi, minha linda. Você tá bem? Sim. Eu só tô um pouco enjoada. Eu estou aqui para o que precisar, tá? Jack, eu quero te fazer uma pergunta e não quero que minta pra mim. Você já ficou apaixonado por outra pessoa? Isso tá me matando. Eu fui amante da ela, a nossa vizinha. Você estava muito triste, sempre isolada, então nunca tinha tempo pra mim. E a ela me consolou. Mas depois eu percebi que meu coração é seu. Jack, você... Você é um idiota! Minha depressão foi motivo de você ter me traído? Sério? Você nunca nem se importou. Nem ligou de me ver sozinha. Eu passei por tudo aquilo sozinha. Você é um idiota, Jack. Eu realmente amava você. Mas eu posso mudar. Eu quero mudar isso por você. Eu não confio mais em você. Sai daqui, por favor. Eu não vou conseguir dormir. Aquele monstro dos meus pesadelos vai chegar. Eu... Eu tô com tanto frio. Socorro! Ai, ai. Então você ainda tem medo de monstros. Eles são maus. São terríveis. Ah, relaxa. Eles não irão voltar. Como você sabe? Porque você virou o próprio monstro. Então não precisa ficar com medo. Robin, você sabe que eu não sou um monstro. Não é isso que eu vejo. Acho que está certo. Nunca fui uma princesa. Você era. Quando era menor, eu amava o seu sorriso. Você era uma nã de sete anos. E saia correndo atrás de mim para me bater. Foi por essas coisas que eu sonhava em casar com você. Mas agora vai dormir. Eu também estou com muita sono. Ai, já terminou de tomar o café? Infelizmente. Venha comigo. Irei visitar uma velha amiga. Hum, vai ser um tédio então. Se quiser ficar, não tem problema. Ai, tá bom. Eu vou. Você tem um ótimo marido. Eu não sabia que ele gostava de criança. Ele seria um ótimo pai. Vocês ainda não têm filhos, né? Mas qual é o motivo? Vocês não querem filhos agora? Eu com certeza não seria uma boa mãe. Sabe, eu também achava isso quando era bem mais nova. Eu fiquei grávida e o pai do meu filho me deixou sozinha. Então um dia, quando eu fui tomar banho, escorreguei e caí. Eu fui para o hospital, mas infelizmente perdi meu filho. Eu saí correndo daquele hospital e fui direto para uma ponte. Eu estava prestes a pular, então... Eu vi alguém com uma voz calma gritar, Não faça isso, minha filha. Eu fiquei procurando, procurando, mas não achei ninguém. Então eu fiquei olhando para o céu. Depois alguém me puxou e me colocou no chão. Esse homem que me tirou de lá, eu mesmo que eu sou casado hoje em dia. Então eu digo para você, seja lá o que foi que aconteceu. Mude e seja feliz. Eu... Eu sinto muito pelo seu filho. Não se preocupe, meu filho é um anjo agora. Seu segundo filho também é um anjo. É o menino mais lindo da mamãe. É o menino mais lindo. Foi assim que você me conheceu. Eu queria fazer algo especial para você. E quero que me perdoe por tudo que eu fiz. Mas, caso não me perdoe, eu entendo você. Eu moverei céus e terra para reconquistar esse homem maravilhoso que perdi. E eu fui muito cruel com você. Me dê apenas uma chance. Só isso que eu te peço. Se está realmente disposta a mudar, então lhe dou outra chance. Ela foi cada dia mais aprendendo com o seu marido. Esqueceu o amor que tinha por Jack e começou a amar o seu marido. Mas ainda Robin não confia totalmente em sua esposa. Mas está orgulhoso por ter ajudado ela a mudar de vida. Ela, a esposa dele, podemos dizer que renasceu. Ela aprendeu com os seus erros e percebeu que ainda não era tarde para mudar. Mas então, aonde está Jack? Ele está tentando reconquistar o amor de sua esposa. Claro, que vai ter muito pela frente ainda. Mas Charlotte já está feliz só de vê-lo tentar. É assim que acabamos com essa história. Fim E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto